Bom, a primeira pergunta é da internet, que diz o seguinte O cafezinho disse que defender a candidatura do Lula é sebastianismo e atacou o PCO ao dizer que o partido não pode opinar nas eleições por falta de voto que o PT não deveria ter deixado o Antônio Carlos falar no lançamento do Lula e que seria mais sectário que o PSTU O que dizer disso? Bom, é uma espécie de comentário desesperado O Lula está vivo aí, vai até comentar os jogos da Copa do Mundo Não é uma figura mitológica, é uma pessoa de carne e osso, é um candidato na eleição É um prosaico candidato, sabe que ele é um prosaico com voto Ele tem o direito de participar da eleição, uma coisa que a gente tem que afirmar sempre sobre isso é o seguinte Se você tem um direito, mas você se recusa antecipadamente a exercer direito porque você vai ser atacado pelos direitistas, pelos inimigos dos direitos democráticos do povo Então você não vale nada Você não é nada na política, você é um zero esquerdo Se o povo brasileiro pensasse dessa maneira O Brasil seria uma coisa inimaginavelmente ruim Porque ninguém sairia na rua para reivindicar o direito de greve que não tinha O direito de manifestação que não tinha O aumento de salário que não tinha O que os trabalhadores sempre disseram em todas as lutas é Eu reivindico isso porque é um direito meu O Lula tem o direito de ser candidato Direito legal, de legitimidade popular É tão marcante essa situação que saiu uma declaração do Gilmar Mendes Falando que esse é um paradoxo no Brasil Que uma pessoa condenada por corrupção esteja em primeiro lugar na eleição E aí ele fala, nós fracassamos em alguma coisa Não, eles fracassaram em tudo Eles fracassaram na tentativa de estrangular a vontade popular Eles estão fracassando Daí a importância de apoiar o Lula Mesmo que eles caçem a candidatura dele A questão é uma questão-chave da luta política Quanto é que o PT deveria ter deixado o pessoal falar ou não no ato do PT É um problema do PT Eu acho que nós temos o direito de falar no ato do PT Num certo sentido Claro que quem decide é o PT Mas nós conquistamos esse direito Defendendo a candidatura do Lula e a liberdade do Lula Na primeira linha de todas as lutas que se travaram nesse sentido O problema do cafezinho Embora não tenha vontade nenhuma de entrar numa polêmica direta Eles estão procurando provocar a polêmica É que eles querem abrir mão de todos os seus direitos Para encontrar um caminho fácil para a resolução dos problemas políticos Apoiando o Ciro Gomes É um partidarismo E no caso deles é um partidarismo extremado Porque todo mundo sabe As declarações do Ciro Gomes assustaram até os próprios apoiadores do Ciro Gomes A última declaração de um assessor dele é que As refinarias brasileiras teriam que ser entregues todas elas Eu acho que com esse tipo de posição Não faz sentido nenhum votar no Ciro Gomes É mais do que óbvio nessa altura dos acontecimentos Que nós estamos diante do lobo em pele de cordeira E olha que essa pele de cordeira é bem pequenininha Nem dá para disfarçar direito o aspecto de lobo do nosso amigo Ciro Gomes Eu vou fazer duas perguntas parecidas sobre a questão da colopa e do futebol A primeira é a seguinte Você acha que o imperialismo irá fraudar a Copa Em benefício do Brasil para facilitar a aceitação do golpe? É correto apoiar a seleção mesmo sabendo que a vitória favoreceria os golpistas? E a outra é a seguinte Tudo bem gostar de futebol Mas como torcer para a CBF de Tenner Na Copa fraudada e com Neymar sonegador? Uma coisa que a gente deve considerar antes de tudo É que no capitalismo tudo é pobre Fazer o comentário de que a situação do futebol É meio que ocultar que a situação em outras áreas é ainda mais pobre Todo lugar onde há movimentação de dinheiro Há podridão, porque a burguesia está envolvida E a burguesia, de um modo geral Apesar de todos os discursos melosos que se faz aí Sobre o setor produtivo e sei lá mais o que Ela é toda composta de especuladores e ladrões Todo mundo sabe que é uma classe social de criminosos A gente vê a ação desse pessoal São pessoas que são capazes de destruir um país inteiro Por causa dos negócios de petróleo Isso daí já é suficiente para a gente saber Com quem que a gente está lidando Na medida em que a burguesia se apodera Das instituições do futebol Que é onde tem muito dinheiro Ela procura perverter ao máximo aquela atividade Assim como ela faz também com a arte O mercado mundial de arte é um mercado totalmente pervertido Também pela burguesia Não vamos imaginar que não seja assim Que fala do cinema Que é dominado pelos monopólios norte-americanos Tudo é assim O mercado editorial também O mercado editorial é dominado aí Por uma máfia de capitalistas A saúde, a educação, tudo Não existe nada que é puro, belo E que esteja completamente imune A imundice capitalista Então o futebol, nesse sentido Não tem nenhuma especificidade É mais uma coisa Que as pessoas gostam E que está dominado pelos capitalistas Agora, nós temos que Logicamente que nós somos obrigados A viver num mundo tal como ele é E não somos obrigados a intervir aí Com uma posição própria Torcer pela seleção brasileira É uma coisa Apoiar A cartolagem da Confederação brasileira de futebol É outra totalmente diferente Nós, por exemplo Nós seríamos favoráveis A que a Confederação brasileira de futebol Fosse estatal e controlada Por setores populares É a mesma coisa com a Petrobras A Petrobras Nós gostaríamos que ela fosse 100% estatal E o petróleo todo Fosse controlado pelo povo Agora Ele não é Nós estamos nessa luta O que vai fazer Eu não vejo sentido em Estigmatizar uma coisa pela outra O negócio da Bom, sonegação é um crime muito relativo A gente tem que Que considerar aí Depois há uma campanha Logicamente contra Determinadas pessoas E não contra determinadas outras Por exemplo A seleção alemã Tem uma crise enorme no interior da seleção alemã E muitos escândalos que não vêm à tona Há apenas insinuação em alguns lugares Que há uma crise muito grande Então isso daí também não tem nada a ver O problema do futebol É o problema De todas as atividades De um modo geral Você não vai deixar de ser tratado Num hospital particular Se você tiver necessidade Porque aquela instituição É uma coisa podre Você só vai tomar cuidado Para não ser vítima Daquele sistema de estudo Ao invés de ser beneficiado por ele Eu acho que torcendo pela seleção E criticando todas as As coisas que acontecem aí Nós podemos É a maneira de progredir É assim que faz É assim que a gente deve fazer A campanha contra a seleção brasileira Contra o Neymar e tudo mais É uma campanha para ver se A população se afasta do futebol E só por isso Já deveria despertar Uma suspeita muito grande Por exemplo Nós estamos aqui na Dinamarca Passamos pela Alemanha Pelo que eu vi Logicamente não estou dizendo Que eu vi exaustivamente a coisa Mas pelo que eu vi na imprensa E tudo mais Na Alemanha tem toda uma Propaganda a favor Eu vi uma Eu vi uma Matéria Inclusive que me surpreendeu Pelo título Que fala assim Nós somos Um país do futebol Eu falei Nossa Os alemães Eles viraram praticamente brasileiros Estão se achando também País do futebol O futebol na Alemanha A burguesia alemã Faz a maior campanha a favor No Brasil A imprensa brasileira Que é muito suspeita De ser Profundamente Antinacional Faz a maior campanha Contra A imprensa internacional Também faz campanha contra Se você for falar De um De um futebolista Dos países desenvolvidos É só elogios Se for falar do Neymar Do outro brasileiro É só lama Precisa tomar cuidado Com isso Não estou dizendo Que ninguém é santo Também eu acho Que a função Do jogador de futebol É jogar futebol Não é Não é ser um modelo De virtude No mundo não existe Mais Esse conceito É um conceito Totalmente Como é que se diz Ultrapassado Pelos acontecimentos O que nós Devemos esperar É que a seleção Brasileira Jogue futebol É possível De ganhar É possível Ganhar O imperialismo Vai facilitar As coisas Para a seleção Brasileira De forma Nenhuma Nunca facilitou Falar isso Daí É não conhecer A história Do futebol Brasileiro O Brasil Foi Penta Campeão Mundial Vencendo Todo tipo De dificuldade Que se colocou No seu caminho Na Suécia O Brasil Era desprezado Por vários setores O suécio Falava que ia ganhar Fácil Havia toda Uma campanha Contra o Brasil Em várias oportunidades Nem em 1970 No México Em plena ditadura Havia um esforço Para que o Brasil Ganhasse a Copa Pelo contrário A ditadura Quase impediu Que o Brasil Ter campeão Mundial Demitiu o técnico Que era ligado Ao Partido Comunista Criou um caos Dentro da seleção Na véspera da Copa Isso daí É É uma concepção Equivocada E depois Se o Brasil For campeão Esse é o mais Importante de tudo Na minha opinião Não vai melhorar A situação Do Do Michel Que não vai achar Que foi ele O causador Da vitória brasileira Na Copa Se fosse no governo Da Dilma Rousseff Onde o Brasil Organizou a Copa O Lula foi lá Fez o maior lobby Internacional Para trazer a Copa Para o Brasil E tudo mais O PT Apareceria como O realizador Da coisa Por isso Trabalharam Para que o Brasil De forma nenhuma Fosse campeão Mas agora O que o imperialismo Quer É que o campeonato Ele seja Itália Alemanha Sempre Que possível Eventualmente A Espanha Eventualmente A França E de vez em quando A Inglaterra Porque são os grandes Mercados Futebolísticos Se a Alemanha Ganha a Copa Isso daí Gera um entusiasmo De compra Nos alemães Que são um povo De mais de 100 milhões De pessoas Dentro da Europa E com muito dinheiro Cada alemão Deve ter aí 50 vezes mais dinheiro Do que cada brasileiro Então No Brasil Por exemplo Se o Brasil Ganha A Copa O brasileiro Vai falsificar A camisa da seleção E vender baratinho Porque o povo Não tem dinheiro Na Alemanha O alemão O loirinho Vai lá no Na loja Vai comprar a camisa De 300 reais E tudo mais Precisa entender Essas realidades Nós Nós somos aí Um povo De De gente Pisoteada Na vida E o futebol É uma forma De afirmação Na luta Contra esse esmagamento Do povo brasileiro Que é permanente Mas devemos dizer Não Tem que ganhar O Brasil E aí O garoto Na favela Vai lá Vai arrumar Uma camiseta Bem baratinha Para vestir Sei lá Qualquer coisa Comprar uma bola Ultra barata Não vai comprar A bola Da 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 Adidas Sei lá Que bola Que o Cara Que o pessoal Compra É um problema De mercado Torcer pela Ação brasileira É torcer Contra o mercado Isso aí também É um dado Muito importante Pode responder Quer dizer Conta cinco segundos Só que Vamos lá Oi Olá Rui Os demais Que nos acompanham Eu queria dar Dois ou três Informes Que corroboram Com a colocação Do Rui Que eu acho Que são importantes Para a campanha Que nós estamos Realizando Em torno Da realização Da conferência Nacional Aberta De luta Contra o golpe Justamente ao contrário Do que alguns setores Até confusos Da esquerda Assinalam Nesse momento Inclusive Que nós estamos Vivendo Esse clima De copa Há um clima De Crescimento Da tendência A se reunir A se agrupar Em torno Da campanha Contra o golpe E pela liberdade Do Lula No dia de hoje Véspera do jogo Da copa Estão acontecendo Várias reuniões De comitês Aqui na zona leste De São Paulo Na zona sul Amanhã em Campinas Tem uma conferência Já a primeira conferência Reunindo várias cidades Para discutir Lá pela manhã Antes do jogo A mobilização Pela liberdade Do Lula Contra o golpe Então eu acho Que isso aí Há uma confusão Política na esquerda De tentar Apontar que uma coisa Está em contradição Com a outra Bom, eu queria destacar Nessa semana Por exemplo Justamente em função Da campanha Que nós Os comitês de luta Contra o golpe O PCO está realizando Pela conferência Nós tivemos reunido Com a presidência Do PT A Gleice Inclusive agora Acabou de me mandar Um vídeo Que nós vamos colocar No ar Do Lula Jogando bola Para fazer campanha Pela Copa do Mundo E Bom, nessa conversa Mostrou a disposição Do PT Dela própria De participar De participar Da conferência De discutir Com os setores Do PT Para que o partido Participe Nós tivemos reunido Com a presidência Da CUT Fizemos uma conversa Vamos fazer uma reunião Nos próximos dias Com o copoiro Wagner Que essa semana Inclusive esteve Com o Lula Mais uma vez E reafirmou A decisão do Lula Contra essa política Abutre Reafirmou A colocação De que Ele só não é Candidado Se morrer E quer dizer Que o Lula Pode contar Que ele vai Entrar em campo Nós tivemos reunido Com a direção Da Confederação Nacional dos Bancários A companheira Juvândia Presidente Que vai participar Da conferência aberta Numa reunião Do Conselho De Representantes Da PESP O maior sindicato Do país Da América Latina Foi votado O apoio Dos professores A participação Na conferência Nacional Contra o golpe Então essa ideia Queria só colocar Esse exemplo Para destacar O problema Que não está Em contradição E ao mesmo tempo Esses comitês Por exemplo Contra o golpe Estão organizando Em todo o país Nós, o PCL Os comitês Estão organizando Para o pessoal Se reunir E assistir o jogo Torcer pelo Brasil E ao mesmo tempo Distribuir o material Da campanha Pela liberdade Do Lula Contra o golpe Etc E tal Quer dizer Eu acho que essa Reforçar o que o companheiro Rui disse Que não há nenhuma Contradição Pelo contrário A gente viu isso No carnaval Porque havia um discurso Da esquerda De que o carnaval Também Era uma forma De alienação Etc E tal E o carnaval Aconteceu nesse ano Em outros momentos Que o carnaval Foi usado Pela população Para fazer uma grande Manifestação Contra o governo Até nas escolas De samba Do Rio de Janeiro Que é um dos principais Palcos Do maior espetáculo Do carnaval A escola A escola Isso daí Até por exemplo Nessa semana Houve encontros Ainda do Congresso Do povo Que está Infelizmente Para ser adiado Para depois das eleições E aí também Se discutiu O problema Da copa De organizar Agitações Panfletagem Durante os próximos dias Quer dizer Dá a impressão Inclusive Que o clima Que o pessoal Que a direita Tenta colocar Meio de Esfriar a situação Por conta da copa Do mundo Isso aí Parece que não vai dar Muito certo Eu acho que nós vamos ter Aqui um movimento Parecido com o do carnaval Que há uma tendência Que o povo se reúna Que além de discutir Os resultados Dos jogos E o triunfo Da seleção brasileira Vai discutir também O problema Que o Lula É o candidato De que tem que Acabar com esse governo Que já está Morto E precisa ser enterrado Então eu acho Que não tem Essa contradição E a gente está vendo Inclusive Que isso aí Por último Está provocando Até uma pressão Sobre a própria Os setores da esquerda O posicionamento Dos setores Da direção Do PT Da CULT Em favor Da conferência De luta contra o golpe Eu acho que tem Um clima De pressão popular Que vem também Da situação Logicamente Com o descontentamento Do governo Mas da situação Da copa Em favor Da mobilização É só reforçando Eu acho que Esse quadro Ele reforça ainda mais A necessidade De uma intervenção Política enérgica Durante a copa Há um dado aí Que foi ressaltado Na colocação Do companheiro Antônio Carlos Que eu acho Que é importante Que é o seguinte A copa A copa do mundo Ela é sempre colocada Na véspera Das eleições Que é para Desviar o assunto Político Para outro assunto Essa tentativa E o nosso Papel É fazer com que O assunto Não seja desviado Assim como o carnaval Não desviou A gente caracterizou Naquele momento Que O recesso Carnavalesco Tinha sido muito pequeno Muito fraco Que na verdade O carnaval Tinha sido um momento De grande mundialização Até falando Recentemente Da crise do governo Eu tinha até me esquecido Do problema do carnaval Porque o carnaval Dá um impulso Também na crise Do Do governo golpista Passando aí para vocês Internet A Rússia vendeu 47 bilhões Em títulos do tesouro americano O que isso vai significar Para a economia dos Estados Unidos? A princípio Não A princípio Isso daí Não Não vai Ter um significado Existe uma tendência De compra Desses títulos Nesse momento O significado maior É para a Rússia Eles estão procurando Desvincular A economia russa Da economia norte-americana Já faz tempo Que o O Putin Declarou Que ele queria Lastrear a moeda Rússia em ouro Para se transformar Numa Economia Mais independente Do mercado mundial Acho que esse é O significado Maior Da Da questão Porque se você Se você tem Como um lastro Títulos do tesouro Norte-americano A oscilação Desses títulos Afeta a sua economia Simplesmente Isso Boa tarde Com o Pai Rui Boa tarde Com o Pai Rui Que estão assistindo Por internet Eu queria pedir Para o Pai Rui Se ele poderia Explicar O problema Da questão Do lugar de fala Sobre uma ótica Marxista De forma sucinta Obrigado Eu não captei Eu queria entender O problema Da ideia Do lugar de fala Sobre a ótica Marxista Então Ficou muito claro Para mim Quais as contradições Dessa Que me parece Uma certa ideologia Liberal Obrigado Essa questão Do lugar de fala Que é Uma teoria Vamos deixar Claro Dessa política Identitária Que tem uma Uma raiz Acadêmica Universitária Ou seja Não é Uma política Que surge Das lutas Populares Mas é uma política Que surge De setores Mais abastados Da população Principalmente De universidades Estrangeiras Porque essa Não é A pese Da luta De países Como o Brasil Ela foi Importada Para cá A ideia Do lugar de fala É o seguinte Que corresponderia Ao Ao negro Por exemplo Vamos pegar Esse caso Falar em nome Próprio E não ser Representado Pelo branco Até aí Nesse nível De generalização E de abstração Você pode concordar Que o negro Deve falar Com a sua própria voz Tudo bem Assim como O trabalhador Tem que ser independente A mulher deve falar O que ela pensa E tal O grande O X do problema No entanto É que isso daí Que é uma teoria Que se a gente for Remontar as origens Da teoria É uma teoria Assim Digamos assim Ultrabertária Vamos dizer assim De tipo anarquista Mas quando ela Ela vai parar Na mão De setores Que já são setores Relativamente Privilegiados Ela se transforma Numa política De censura Contra outros Que já mostra O caráter Não popular Ou até Antipopular Da coisa Que é o que acontece Agora No Brasil É muito comum Você vai lá Você vai debater Um tema E aí Vem alguém Em geral É muito comum Isso aí Vindo do Do PSOL E a pessoa Já procura Impedir você De falar Alguma coisa Porque você Não é do grupo Sobre o qual Você está falando Bom Já é um pouco Absurdo É um pouco Muito absurdo Eu não Considero Que seja Possível Que um setor Explorado Se emancipe Censurando os outros Até porque Se você Realmente É explorado Realmente É oprimido A última coisa Que vai passar Pela sua cabeça É de censurar O opressor Você vai tentar Evitar que você Seja censurado Que é a realidade Se a ideia Da censura De que fulano Não pode falar Sobre o seu assunto Que se transformou Já numa espécie De propriedade sua E pá 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 Já o surgimento Dessa ideia A existência Dessa ideia Denota um grupo Privilegiado Só um grupo Privilegiado Pode achar Que ele vai conseguir Impor a alguém Que essa pessoa Não fale Normalmente Por exemplo Eu sou militante Do PCO Há muitos anos A nossa luta Nunca foi Para impedir Ninguém de falar Nossa luta Sempre foi Para conseguir Falar Eu nunca vi Um movimento operário O cidadão Chegava Assim Nós temos que impedir Fulano de falar Não A luta dele Em geral Para que ele Expresse O que ele tem A dizer Isso por um lado Segundo Se você é um setor Oprimido Vamos supor A população Negra brasileira Não estou falando De uma pequena Camada De negros Universitários Que surgiu No Brasil Nos últimos 20, 30 anos Estou falando Do gosto Da população Que come O pão Que o diabo Amassou Todos os dias Esse pessoal A luta Deles Pela sua Emancipação É uma luta Muito difícil Muito dura E o inimigo É muito poderoso Se a pessoa Realmente está lutando Pela emancipação Se ela tem Toda essa dificuldade Se ela tem Um inimigo poderoso Ela busca Juntar forças Para que O inimigo Seja derrotado Ela não vai rejeitar Os aliados Seria uma concepção Muito de Fanáticos religiosos Isso daí No entanto É isso que vigora A rejeição Dos aliados Então nós temos Esses fenômenos Novos Que são assim Feministas De determinado tipo Fazem uma passeata Onde os homens Não podem participar Uma coisa Totalmente Um contrasenso Dá para entender Que você Tenha determinados Âmbitos Onde o poder De decisão Seja daquele grupo Isso é Perfeitamente Compensível Mas Excluir as pessoas De manifestações De uma luta Não é uma coisa De grupos Oprimidos Explorados Em geral Os oprimidos Explorados Buscam aliados Então O problema É o seguinte É Há muito receio De tocar Nessas questões Porque tem Aquela gritaria Do Do pessoal Né Uma pequena Burguesia Meio fanatizada Com determinadas Questões A pessoa Chega lá E se apresenta Assim como Sendo Uma 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 vítima De todo mundo Que está em volta Né Então Cria-se um clima Moral Muito forte Agora Eu acho A nossa parte A nossa função Aqui Está pela Política correta E a política Correta Não é essa Essa política Tem que ser Comitida Tem que ser esclarecida Ninguém deve Ficar na defensiva Com esses setores O PCO Sempre teve Na dianteira Dos negros Mulheres E dos direitos Democráticos De todos os setores De população Nós nunca Estivemos Quando alguém Foi Atacado Nos seus direitos Né Vou inclusive Citar um caso Aqui Que Para mim Inspira Um certo Desprezo Pelas pessoas Que hoje Querem Encalar Todo mundo Muitos anos Atrás Né Quando A questão Do movimento Gay Não estava Com todo Esse apoio Da Casa Branca E tudo mais Um professor Universitário Da Bahia Escreveu Uma matéria Professor Até famoso Que era Uma espécie De pioneiro Do movimento Gay Na Bahia Escreveu Uma matéria Falando que O zumbi Era um homossexual Isso aí Gerou Uma crise Crise Interseccional Como eu ouvi A expressão Recentemente Porque o movimento Negro Da Bahia Não gostou Da ideia De que o zumbi Fosse um homossexual Aí foram lá E ameaçaram Simplesmente De linchar O professor Gay Que havia falado Que o zumbi Era homossexual Picharam a casa Dele Né Ameaçaram O lado dele Deram até uns Tampos Na namorada Dele na rua Uma coisa assim Ó Isso aí O professor Gay Tá branco E o movimento Negro Na Bahia Tá relativamente Forte Porque a Bahia É a maioria De população Negra Aí nós Fomos lá E tiramos Uma moção Contra o movimento Negro Falando que Não tem sentido Isso daí Que o professor A gente também Não é nossa opinião Que o zumbi Fosse gay Nem nada Também sei lá De onde ele tirou Essa ideia Mas enfim Ele tem o direito De falar isso daí Nós até falamos Na época Pra ele que é gay Não é uma ofensa Como o pessoal Estava interpretando É até um elogio Que ele acha Que ser gay É uma coisa boa Os negros É que achavam Que falar Que o zumbi Era gay Era ofensivo Bom Aí nós defendemos Eu pergunto Toda essa esquerda Que hoje está no PSOL Que faz esses discursos Meio evangélicos E tal Em defesa do negro Da mulher De uma perspectiva Muito determinada O que que eles fizeram Falaram Em seguida A esses acontecimentos Teve um congresso Da UNE Houve uma reunião Dentro do congresso Da UNE Do movimento negro Estudantil Da UNE Uma reunião De negros Dentro da UNE Nós fomos na reunião E denunciamos O acontecido Que não podia agir assim Que tinha que O homossexual minoria Tem que defender O direito dele Tem que defender O direito dele Se expressar Bom, vou dizer pra vocês Nós ficamos Totalmente na solidão Com essa defesa Do professor negro E essa não foi A única oportunidade Professor gay Perdão Atacado Infelizmente Pelo movimento negro Que Numa posição equivocada Nós não atacamos O movimento negro Falando que era Fascista Nem nada Nós simplesmente Nos colocamos Contra a posição deles Porque nós entendemos Também que Mais é uma confusão Que aconteceu Do que uma Uma opressão Vinda de cima E tal Esse tipo de coisa Isso daí aconteceu Várias vezes Eu vi mulher Sendo espancada E muitos Que dizem Que hoje Assim O O maior defensor Da mulher Falou pra gente Assim Mas o que ela fez Pra apanhar Eu falei Bom, você precisa saber O que ela fez Pra apanhar Quer dizer que Dependendo do que ela fez Você podia espancar a mulher Isso aí aconteceu De monte Na história do PCU Eu vi isso daí As centenas De acontecimentos Isso também Não leva muito a sério O pessoal Tá nesse fanatismo Amanhã O caráter conservador Do movimento Toma conta E a gente continua Na luta Em defesa De todos Os oprimidos Todos os explorados Sem esse pessoal Que tá aí Nesse Sabe-se lá porquê Eu também não Em se tratando De movimentos De classe média Alta E tudo mais Eu acho Que a gente Não deve depositar Uma confiança Absoluta Nos objetivos Desse movimento Tem muita politicagem O que eu sei É o seguinte Que o pessoal gosta De calar a sua boca Porque Mas eu acho Que eu não tô Disposto a calar Minha boca Nem pra esses daí Nem pra gente Com muito mais Bala na agulha Do que eles E nem o PCO Então nós não vamos Calar a boca Não vamos levar Dentro A discussão Se eles quiserem Fazer Enferminho Em torno do problema Pode fazer A gente liga Muito pouco Nós sabemos O que nós estamos Fazendo E eu acho Que essa deve ser A posição de todo mundo Não deve deixar Que isso aí Domine O movimento De luta Em geral Vamos lá Próxima pergunta Da internet Rui Você acha que essa conferência Poderá aglutinar E mobilizar mais A base dos partidos E a população em geral Você acha que os dirigentes Dos movimentos sindicais E populares Estão sendo Amarrados Pelas multas São duas coisas A conferência Já Pelos informes Que a gente recebeu Aqui Ela já está Mobilizando Já é Em si Já é uma realidade Já é um fator Bastante positivo Bastante progressista Na situação Política brasileira Vamos ver Até onde A gente consegue Ir com isso Mas que será Um passo importante Que será uma vitória Eu não tenho dúvida Nenhuma Eu acho que já é Uma realidade A questão Das multas Aí nós temos Um segundo problema Eu acho que O movimento Sindical Teria que se Reunir E conscientemente Tem que desafiar Essa lei Antigrave Essa lei É a lei Da ditadura Militar Que foi Recolocada No lugar Com a Com a Questão Das multas Os sindicatos Teriam que se reunir E bancar Eu acho que Teria que Todo mundo Teria que Se o sindicato Não desafiar Abertamente Que eu acho Que é Correto fazer Os sindicatos Todos que Têm Consciência Do problema Deveriam falar Entra em greve É que nós vamos Fazer um fundo E vamos Bancar Isso aí Nós vamos Quebrar A ditadura Do TST Esse TST Vamos entender Uma coisa Esse é um punhado De juízes Tão malandros E tão sem vergonha Quanto os juízes Do STF Quanto o Sérgio Mouro E outros Tem que quebrar Essa ditadura Depois que a ditadura Foi desafiada Pelas graves Metalúrgicas De 1979 Acabou Esse negócio Da lei de greve Era proibido Fazer greve Agora está proibido De novo Está proibido Fazer greve Tem que quebrar É uma questão Chave Para o movimento Operário brasileiro Quebrar a lei Se os dirigentes Também nós temos O seguinte Se os dirigentes Ficarem com medo Mais cedo Mais tarde As bases Vão enfrentar Essa lei Já aconteceu Também Casos isolados Mas vai acontecer De uma maneira geral Os trabalhadores Não é greve Falar Bom Se multar Multou O que eu posso fazer Tem que fazer greve Tem que defender Os seus Interesses econômicos Não poderão Abaixar a cabeça Vamos lá Próxima pergunta É a seguinte Como mobilizar Sem a ajuda Dos sindicatos E partidos De esquerda Fora o PCO É o único Que luta Contra o golpe De fato Mas Como mobilizar Sem os demais Mais de dois anos De um golpe Arrasador E nada O problema é o seguinte Eu acho que A ideia Está colocada De uma maneira De mobilizar Com ou sem Ajuda Dos sindicatos Nós temos Que mobilizar As bases Sindicais Esse é o problema Nós temos Que fazer Um trabalho De esclarecimento Entre os petroleiros Entre os metalúrgicos Entre os bancários E nós devemos Nos aliar A todos aqueles Setores que estão Buscando a mesma Coisa que a gente Mesmo que eles Busquem Métodos Que não são os nossos Então quer dizer O sindicato Ele é a base Se a base Sindical Se mobilizar Ela Ela que vai Mobilizar o sindicato Porque a base Sindical É o sindicato Em última instância Também não adianta Querer que uma Direção sindical Isoladamente Faça nenhum Milagre Em alguns casos A direção sindical Faz corpo mole Todo mundo vê isso aí Em outros casos Eles não tem o poder De mobilização Também tem isso Não é porque eles Estão na direção Do sindicato Que eles Tem o poder De mobilizar A qualquer momento A qualquer hora Para os trabalhadores Não funciona desse jeito Vamos lá Bom Bom, aqui tem mais perguntas Sobre futebol Rui, você não acha Que até isso A burguesia Quer destruir No futebol brasileiro Despopularizar O futebol Transformando estádios Em arena Proibindo um monte De coisas Mas eu queria Colocar uma coisa Que eu acho Que é mais importante Do que isso Ao fazer isso A burguesia Transforma também O futebol Num terreno Onde se abre Uma luta de classes O povo Quer ir ao Estado A burguesia Não quer que o povo Vai ao Estado Então você tem Uma contradição Que é potencialmente Uma luta aberta Nós temos que Organizar essa luta Assim como a gente Organiza a luta Pelo aumento salarial Pelo direito Da mulher Pelo... Pela moradia popular Ou qualquer outra Reivindicação Que a gente tenha A gente tem que ver Nós temos que Compreender as coisas De um ponto de vista Ativo Então por exemplo A reivindicação De diminuição Do valor dos ingressos Nós temos que Levantar a reivindicação De que a rede Globo Seja colocada Para fora Da questão esportiva Para que acabem Esses jogos aí A meia noite Que eles fazem Porque serve O interesse deles E assim por diante Tem muita proposta aí Que pode ser levantada Nós levantamos já Um programa grande Em relação ao futebol Que os clubes De futebol Sejam controlados Pelos próprios torcedores E assim por diante Tem que levantar Um programa de luta E tem que lutar É um terreno De luta Da população Contra os interesses Capitalistas Contra o interesse do dinheiro Tá bom